Música Bom galera, ligada no quadro de medalhas, estou chegando aqui para o desafio da semana. Como você pode ver, está meio óbvio que é o desafio dessa semana, né? Você não sabe o que é? Então vem aqui comigo que a gente vai conhecer um pouco mais hoje sobre a esgrima. E é por isso que a gente está no Clube Militar, aqui no bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Vou botar no chão aqui. E quem está aqui para dar uma aula para a gente e falar um pouquinho mais sobre esse esporte é o professor Arno Perilier Schneider. Ele é técnico da seleção brasileira, técnico da seleção do Rio de Janeiro, presidente da federação do estado do Rio de Janeiro de esgrima. E é o nosso convidado. Obrigado por receber a equipe do Esporte Interativo, professor Arno. Falar um pouquinho mais desse esporte bonito, porém pouco conhecido do grande público brasileiro. A esgrima é uma modalidade olímpica que vem desde a primeira Olimpíada e vem evoluindo de acordo com o tempo. No início os toques eram marcados simplesmente com o encostar da espada no adversário, tanto que as espadas eram molhadas com tinta na ponta para marcar. Com o advento da aparelhagem elétrica, a esgrima vem evoluindo bastante e hoje em dia eu posso dizer que talvez seja o maior show das Olimpíadas é a esgrima. Por causa da plasticidade e por causa da visibilidade que se tem das ações da esgrima na Olimpíada. Então galera, o desafio da semana é esse. O professor Arno vai me dar uma aula aqui. E no final, como é que se chama a competição, onde é feita o jogo mesmo? É uma pista de esgrima. Então tá, nessa pista de esgrima é que vai acontecer o desafio da semana. Uma aula e no final eu e o professor Arno vamos jogar um pouquinho para mostrar para a galera como é que é praticada a esgrima. A gente tem aqui no desafio da semana, professor, a tradicional troca de roupas. Eu não posso praticar esgrima sem o uniforme adequado, né? Exatamente. Vamos fazer o seguinte, eu vou para a troca de roupa e depois a gente vai entrar no detalhe. Qual arma que eu vou usar aqui para essa aula, quais são as características de cada arma e a aula em si. Tomara que o professor Arno, que é capitão do exército, não seja tão rigoroso comigo, porque eu tenho chegado destruído em casa depois dos treinamentos que o pessoal tem me aplicado aí. Tá certo que a minha forma física não é das melhores, né? Mas vamos lá, desafio da semana é a esgrima. Bom, para você que está acompanhando o desafio da semana, eu estou aqui, devidamente vestido com a roupa de esgrima. Hoje ninguém vai fazer piadinha porque eu estou muito elegante com essa roupa aqui, devidamente protegido com o meu capacete. E vou chegar para a primeira aula com o professor Arno. Qual a diferença? Isso é um botãozinho que tem na ponta aqui, que você aperta? Esse botãozinho tem uma mola aqui dentro, que faz com que a ponta fique para cima. À medida que a gente toca no adversário, ou que a gente encosta no adversário, esse botãozinho é pressionado e o toque acende lá no aparelho. O professor Arno vai mostrar, vai explicar para a gente agora aqui. Vou falar um pouquinho sobre a segurança do esporte, a segurança da prática da esgrima. A luva, ela repele a ponta da espada. Ela é um pouquinho maior aqui, você pode ver que ela passa um pouquinho da manga, que é justamente para a espada, quando passar aqui, ela escorregar e não ter perigo de entrar para dentro da manga. Exatamente. No caso do zíper, ele é coberto pelo mesmo material da roupa e ele é feito no braço não armado o zíper, para que não tenha nenhum problema de a lâmina acertar no zíper. E a máscara? A máscara é feita de aço trançado, são fios de aço trançado, e a gola também tem um revestimento triplo de Kevlar, que faz com que não ocorra essa transpassação de uma lâmina. Então, galera, é um esporte absolutamente seguro. E a gente vai mostrar aqui, eu nunca pratiquei esgrima na minha vida, só acompanhei em Jogos Olímpicos, em Jogos Pan-Americanos, e a gente vai mostrar um pouquinho mais desse esporte a partir de agora. Professor, o comando está todo com você. Está ok, vamos lá. Isso, mas só aqui, ó, pode ir mais, abre a perna, abre a perna, abre a perna, abre a perna. Bom, galera, a gente chegou na parte final do nosso desafio agora. Tive algumas lições com o professor Arno. Agora vamos para o desafio mesmo, aqui na pista de esgrima. A gente vai fazer um joguinho. Um pontinho, eu preciso de um pontinho só para ajudar a perna. Fiz um ponto! 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 Obrigado.